Onde sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou O super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca Jorou Por amor Não, não Não veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fico fraco Diz Que acabou o amor E O que eu vou fazer Diz Que é natural Que Amores vão e vêm Acabou o amor E O que eu vou fazer Diz Que é natural Que Amores vão e vêm Bruno Estrela Ah, moleque Hoje eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beijo a flor Procurando flores Será Que errei Ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou O super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fico fraco Diz Que acabou o amor E O que eu vou fazer Diz Que é natural Que Amores vão e vêm Acabou o amor E O que eu vou fazer Diz Que é natural Que Amores vão e vêm Meu amor Meu amor Não consigo esquecer De você Quando lembro De seu jeito lindo Era você A mais bela Amor à primeira vista Parece que foi tudo Tão intenso Quero tanto te amar Não vá Sem dizer Seu telefone Eu preciso saber Estou como Criança perdida Teu beijo na boca Me fez cair Me fez cair Em teus pés Com o bilhão Tua boca Em minha boca Eu estou com o bilhão Eu estou aqui Tu amor Eu estou com o aluno Em teus pés O bilhão Tua boca M tú Amor E eu te peço pro que der e vier Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos é o amor Eu não posso esquecer teus lábios E no quarto fechado eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer teus lábios O amor, o amor Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos é o amor Eu não posso esquecer teus lábios E no quarto fechado eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer teus lábios O amor, o amor Meu amor Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer Com os super telões e a metralha doura Eu fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração E tá pegando fogo com meu coração Faz um som de paz Faz um beijo pra mim Fico por você Meu águia de fogo Vou te ver Bruno e trio Bruno e trio Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei, aconteceu assim Não dá mais para te esquecer, é um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer Com um super telões e a metralha doura Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração De quem é ele só vai agitar De quem é juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode metralhar E faz um S pra mim, faz um S pra mim Vou com você, meu aguinho de fogo, vou te ver E faz um S pra mim, faz um S pra mim Vou com você, meu aguinho de fogo, vou te ver E faz um S pra mim, faz um S pra mim Vou com você, meu aguinho de fogo, vou te ver E faz um S pra mim, faz um S pra mim Vou com você, meu aguinho de fogo, vou te ver E faz um S pra mim, faz um S pra mim é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você, oh yeah, você é dona dos meus sonhos, fico imaginando a tua boca dizendo assim, vem pra mim, você parece criança que precisa aprender, o meu amor se eu for fora, a vida continua e eu vou vencer não esqueça um dia, quando você menos esperar, onde eu não estiver, a minha voz vai estar não adianta esconder, eu tô machucado hoje por você, o meu coração é um menino que chora por dentro, aquela noite de amor, ódio nos olhos que falei amor, que na vida tudo passa, isso tudo passa Bruno e trio, repita comigo, Bruno e trio Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você, oh yeah você é dona dos meus sonhos, fico imaginando a tua boca dizendo assim, vem pra mim você parece criança, que precisa aprender, o meu amor se eu for fora, a vida continua e eu vou vencer não esqueça um dia, quando você menos esperar, onde eu não estiver, a minha voz vai estar não adianta esconder, eu tô machucado hoje por você, o meu coração é um menino que chora por dentro, aquela noite de amor, ódio nos olhos que falei amor, que na vida tudo passa, isso tudo passa eu me entrego ao seu jeito eu me entrego ao seu jeito eu me entrego ao seu amor com um rosto tão lindo assim você me apaixonou agora que toco em ti abro os olhos abro os olhos não lhe vi se sonhei foi com o anjo do amor foi tão bom mas foi pena que acabou me dê mais me dê mais me dê mais se sonhei foi com o anjo do amor foi tão bom mas foi pena que acabou me dê mais me dê mais um minuto a mais eu me dê mais eu me entrego ao seu amor com um rosto tão lindo assim você me apaixonou amor agora que toco em ti abro os olhos abro os olhos não lhe vi se sonhei foi com o anjo do amor foi com o anjo do amor foi tão bom mas foi pena que acabou me dê mais me dê mais me dê mais me dê mais um minuto a mais um minuto a mais eu 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 Hoje eu chorei no quarto, ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor, grito seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, dou no banho e saio à noite novamente A te procurar com medo de dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz Com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, 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 meu amor Bruno e Trio Hoje eu chorei no quarto, ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor, grito seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Se você não dá, por que você se esconde? Chego do trabalho, tô no banho e saio à noite novamente A te procurar com medo de dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, com você, com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 meu amor E agora, para o meu próximo número Eu gostaria de voltar para a classe 1, 2, 3, 4 Você já sabe há muito tempo que eu te amei Vou embora e voltar, te esqueci Agora é sua vez Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera E de dia De dia Espera Que eu sou Tocando Nossa canção Uma vila em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh-uh-uh Nessa multidão Uh-uh-uh Essa aparelhagem Nessa aparelhagem É do povo Ha-ha-ha Príncipe de novo Faz a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera DJ, 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 eu sou Tocando nossa canção Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar Nossa multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é do povo Príncipe de novo Faz a galera agitar Bruno e Tril Saca só, malandro! Você já sabe há muito tempo que eu te amei Foi embora e voltaste e escrevei Agora é a sua vez Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar para tocar Mega príncipe negro, o som da galera DJ, 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 eu sou tocando nossa canção Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar nessa multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é do povo Príncipe de novo, faz a galera agitar Mega príncipe negro, o som da galera DJ, 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 eu sou tocando nossa canção Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar nessa multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é do povo Príncipe de novo, faz a galera agitar Príncipe de novo, faz a galera agitar Conta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa, eu sei que você quer Você quer um homem que te faça mulher Vem no meu colo, vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho, oh Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Brunetrio Torna Vem no meu colo, vem Vem aqui meu neném Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar amor Meu carinho, oh Meu carinho, oh Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar O teu olhar Paixão não vem assim Paixão não vem assim Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho, oh Está tarde demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Escrevi o meu nome e o teu numa árvore Eu marquei sem perceber meu coração É a nossa linda história de amor Eu não vou perder o teu jeito de amar Não vou esquecer o teu jeito de me tocar É para sempre Descobrir que ser feliz é ter bom amor E tomar banho de chuva só nós dois É que nunca seque o rio do nosso amor Para sempre Banda Melody Brasil é um prazer cantar com vocês Com você aprendi a dar valor a quem me ama A cuidar de ti como se fosse uma planta Corregar para poder ser a flor Eu não vou perder o teu jeito de amar Não vou esquecer o teu jeito de me tocar É para sempre Descobrir que ser feliz é ter um amor E tomar banho de chuva só nós dois É que nunca seque o rio do nosso amor Para sempre É que nunca seque o rio do nosso amor Para sempre É que nunca seque o rio do nosso amor Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro ar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite em meus sonhos Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Bruno e trilho Fica ligado, rapaz Vou te falar Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro ar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite em meus sonhos Toda noite em meus sonhos Só vejo você Imagino você Imagino você Onde você está Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro ar Onde você for Eu vou com você Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Você quer te amar Eu amo Me tirar de casa Eu quero te amar Seu coração está sozinho, querendo me encontrar Eu preciso de você, vem correndo para mim Ninguém pode ocupar o seu lugar Existem mil razões só pra te amar Quando a luz do teu olhar ilumina a minha vida Diga que me ama, tudo fica bem Quando a luz do teu olhar faz o dia lindo No céu do teu olhar pra sempre voltar Quanto tempo esperei pra te encontrar Só te peço por favor, não me abandone mais Vou te conquistar um pouco a cada dia Te mostrar quem sou, te dar o meu amor Quando a luz do teu olhar ilumina a minha vida Diga que me ama, tudo fica bem Quando a luz do teu olhar faz o dia lindo No céu do teu olhar pra sempre voltar Quando a luz do teu olhar ilumina a minha vida Diga que me ama, tudo fica bem Quando a luz do teu olhar pra sempre voltar Quando a luz do teu olhar faz o dia lindo No céu do teu olhar pra sempre voltar Quando a luz do teu olhar faz o dia lindo Quando a luz do teu olhar faz o dia lindo Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Tom ré ou mi, a nota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor, meu super-herói E nunca viver um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuide bem de mim E não deixe eu fugir Trono e estreou Anda! Batidão Ah, moleque! Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Tom ré ou mi, a nota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor, meu super-herói E nunca viver um amor, meu super-herói E nunca viver um amor de ilusão Ainda não seiÖ E nunca viver um coração E nunca viver um amor, meu super-herói E nunca viver um amor, meu super-herói Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Mas se as lembranças Trazem a você tanta dor Apaguei da memória Virou ilusão Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor Quem nunca viveu um amor Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Que você chama hoje de ilusão Que você chama hoje de ilusão Viu ilusão Quem nunca morreu Quem nunca morreu Nunca morreu Nunca morreu Ninguém não Você ouviu, você já viu Que é fantástico O DJ Dinho e Toninho Agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem Que vem do altar Muito som Muita luz Toda tribo agitava Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Tupinamba Eu te encontrei O amor é assim É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego assim Sem razão Bruno e Tupinamba Bruno e Trio E esse conjunto É Bruno e Trio Tupinamba Quem nunca morreu Quem nunca morreu Nunca morreu Nunca morreu Nunca morreu Ninguém não Se ouviu, você já viu Que é fantástico O DJ Dinho e Toninho Agitando a multidão Agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem Que vem do altar Muito som Muita luz Toda tribo agitava Eu ligava Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Ah, Tupinamba Eu te encontrei O amor é assim É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego assim Sem razão Ah, Tupinamba Eu te encontrei O amor é assim É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego assim Sem razão